Fala galerinha do Desaprendendo, sejam bem-vindos novamente e hoje estamos no quadro Palavra da Feira. A palavra que eu trago hoje é a palavra parlenda, que é uma poesia musicada para crianças ou uma rima infantil usada nas brincadeiras ou nos jogos de memorização. Pode também ser um barulho de pessoas falando coisas sem sentido. Depois do exemplo que eu vou mostrar aqui, vocês vão perceber que todos nós sabemos o que é parlenda, porém a gente não conhecia por este nome. E um exemplo de frase é... Clarinha, olha aqui a musiquinha que eu aprendi. Meu midinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piola. Ah, eu sei uma bem mais legal do que essa. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis. Aí eu aprendi vários parlendas hoje na escola com a minha professora. Para que eu sei uma muito melhor do que essa. Sol e chuva, casamento da viúva. Chuva e sol, casamento do espanhol. E você não sabe mais do que eu porque eu aprendi com a minha professora na escola hoje. Bom, galerinha, e o vídeo vai ficando por aqui. Compartilha com seus amigos. E deixa aquele like para nós. Um beijo e até a próxima família.